divertido. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Livanda. Bom dia, Damião. Olá, como estão? Tudo bem aí? Tudo ótimo, estamos muito bem. Mais um Conversando com o Florescendo C. Segunda-feira, meio-dia, é o dia da nossa conversa particular aqui. E as quintas-feiras, também é o meio-dia, sempre um convidado especial para você. Gente, a quarentena, nós já estamos entrando daqui a pouco na fase verde, tem muita coisa voltando ao normal. Então, assim, o nosso espaço, assim que a quarentena acabar, venha conhecer o nosso espaço, que é o espaço do Florescendo Ser, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, 2344. Está a 230 metros do metrô Brigadeiro, do lado da Avenida Paulista, tá bom? No coração de São Paulo. No coração de São Paulo. Se você precisar falar com a gente, nossos contatos, eu deixei já no comentário dessa live. O primeiro comentário dessa live é esse link que está passando correndo aí embaixo. Tem todos os nossos contatos, tem o contato do Facebook, do Instagram, do YouTube, do nosso canal no YouTube, no nosso e-mail. Mas aqui, ó, nosso e-mail está aqui, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, florescendocer, arroba florescendocer.com.br. Corre lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, tá? No canal do Florescendo Ser, tem também nesse link, o nosso canal. No nosso canal do Florescendo Ser, você tem os nossos programas, todas essas lives de segunda-feira, todas as lives de quinta. Tem um programa de histórias que despertam, é um programa de histórias que tem histórias ali comentadas. Tem ali já a nosso Brindando com Histórias, que foi a primeira que a gente fez no dia nove. Tem as lives de Yoga do Dan, muita coisa boa para a gente fazer. Tem lá parcerias, que são vídeos de outros colegas, né, que fazem práticas também, enfim, em outras terapias. Então é isso. Curte essa live, curte essa live. Eu vou deixar aqui, daqui a pouco, no comentário, o link para você poder compartilhar essa live no próprio Facebook com as pessoas. Aí você só copia e compartilha e fala, olha, vem ver o assunto que esse povo está falando aqui, ó. Tá? Acessa também o nosso site, florescendocer.com.br, tá bom? Vai lá no nosso site, tem todas as nossas práticas. O site tem um site novo vindo por aí. Daqui a um tempinho a gente anuncia que o nosso site novo está no ar. Mas enquanto isso, tem o nosso site antigo, que também ainda é bem bacana, bem bonito, tem todas as informações. Tá ok? No YouTube, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like, dar um joinha no vídeo que você está assistindo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e acionar o sininho para receber notificação toda vez que sobe uma live ou um programa novo no nosso canal. A live de hoje, provavelmente no meio da tarde, ela deve estar lá com todas as dicas que a gente vai falar aqui. Tem também o nosso Instagram, siga a gente lá no Instagram, arroba florescendocer, ok? Eu acho que todos os nossos anúncios, foram dados, né? Alguém mais tem algum anúncio para falar? Hoje à noite, a gente vai ter a meditação pela Paz na Terra. Hoje é o Dia Internacional da Paz. E a gente vai ter a meditação. E nós, do Flores Sendo Ser, estamos participando, promovendo uma meditação hoje às 20 horas e 50 minutos. Por que 20 horas e 50 minutos? Porque é logo depois da Yoga com o Dan Santos, né Dan? Isso, começa hoje às 20. Transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube. E se você quiser participar através do Zoom, manda um recadinho para a gente. Entra lá no florescendocer, arroba florescendocer.com.br. Manda um e-mailzinho para a gente. Eu mando o link. Você participa do Zoom junto com a gente. É isso aí. E, bom, falando tudo isso daqui, qual é o nosso assunto de hoje, Nivanda? A gente mandou uma mensagem para as pessoas que a gente ia falar de plantas medicinais, como a natureza pode ajudar na nossa saúde. É isso? Exatamente. Como a natureza interfere, ajuda na nossa saúde. Vamos começar? Vamos. Vamos lá. Já temos gente aqui nos assistindo, então não vamos perder mais tempo. Opa, essa imagem não é muito boa. Essa é melhor. Pode começar. Atenção. Uma música. Ai, que delícia, não é? Que delícia esse som, o contato com a natureza, respirar puro, sentir o frescor da terra, uma delicada brisa batendo no rosto, o perfume da terra molhada, um jardim florido. Isso é tão importante para nós, porque nós também somos parte da natureza. Somos feitos de natureza. Temos todos os cinco elementos, água, fogo, éter, terra, ar, em nosso corpo. Quem assistiu a nossa live da última quinta-feira, quando nós conversamos com a Vanessa Montuani, nós conversamos como esses elementos, água, fogo, éter, terra e ar, se manifestam no nosso dia a dia. Nós vimos, por exemplo, que se nós estamos muito rígidos, nós precisamos aliviar um pouco o elemento terra. Ou muito emotivos, podemos aliviar o elemento água. Nesses tempos de pandemia e distanciamento social, nós temos sentido a importância do nosso contato com a natureza, com os animais, com as outras pessoas. Ah, que saudade faz um abraço, né? Sabe que eu até me emociono de falar? Agora, como é que isso se manifesta na nossa saúde? Nessa semana, a nossa publicação semanal da mídia orgânica trouxe um belíssimo texto de autoria de um monge russo chamado Serafim de Saró. Beba a água da fonte onde os cavalos bebem. Um cavalo nunca vai beber água ruim. Estenda a sua cama onde o gato dorme, como a fruta que tenha sido tocada por uma larva. Naturalmente, colhe o cogumelo em que os insetos pousam. Plante a árvore onde uma marmota cavote. Construa sua casa onde a cobra fique para se aquecer. Cave seu poço onde os pássaros se protejam do calor. Durma e desperte nas mesmas horas que os pássaros o fazem. Você colherá todos os dias grãos dourados. Coma mais verde. Você terá pernas fortes e um coração resistente, como os seres da floresta. Nade com frequência e você se sentirá na terra como peixe na água. Olhe para o céu quantas vezes for possível e seus pensamentos se tornarão leves e claros. Confie nas pessoas que os cachorros pulam de felicidade. Fique calado o bastante. Fale pouco. E o silêncio entrará no seu coração e seu espírito será calmo e cheio de paz. É, no nosso dia a dia vemos a importância da comunhão do homem com a natureza. Por exemplo, como o próprio Moji diz, respeitar o ritmo natural do tempo. Os antigos se deitavam ao anoitecer e se levantavam ao nascer do sol. É claro que hoje nós nem temos condições de fazer isso, não fazemos isso. Mas nós sentimos o quanto é bom deitarmos e acordarmos mais cedo, não é? Vocês já repararam como a gente fica muito mais bem disposto depois de uma bela noite de sono? Quanto mais nos aproximamos da natureza, mais sentimos leveza. Por exemplo, na alimentação. Uma alimentação orgânica e natural, sem insumos químicos, conservantes. Vocês sabem que tem muitos estudiosos que dizem que é muito bom aquilo que você pega do seu quintal, não é? Como no próprio texto que eu acabei de ler. Nos cosméticos, nos produtos que a gente usa para o nosso corpo. Alguém aqui se lembra da conversa que a gente teve com a Silvia Constâncio? Eu lembro. Sim. Vocês lembram que ela fez a revelação bombástica da presença do petrolato em vários produtos, inclusive no shampoo neutro infantil? Lembram disso? Sim. Morri de medo, na verdade. Pois é, a coisa da natureza nas nossas roupas. Vocês já repararam, eu não sei vocês, mas como a gente fica muito mais leve se usar uma roupa de algodão, por exemplo, ao invés dos tecidos sintéticos, que muitas vezes não deixam a gente transpirar? Com certeza. Não é? Quando a gente lava uma roupa de algodão, uma boa brisa seca rapidamente. Você lava uma roupa de tecido sintético, o que acontece? Demora, demora, demora. Tem umas camisetas do Toniel que a gente já nem usa mais, né, Toniel? A roupa suja a gente lava em casa. Porque a gente lava e ela não demora muito para secar. Pois bem, para hoje, nós escolhemos trazer para vocês algumas reflexões sobre de que forma que a natureza pode contribuir para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Claro que hoje a gente só vai iniciar essa conversa, porque é uma conversa que tem muito assunto, né? A natureza e a alimentação, os chás, os medicamentos, a perfumaria. Bom, vamos começar? Dan, vamos começar falando um pouco das plantas medicinais? Vamos, vamos sim. Que a natureza nos dá. Sim, vamos lá. Falar um pouquinho, então, das plantas medicinais, um pouco da história, né? O uso das plantas medicinais e fitoterápicos com finalidade curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos, passou a ser oficialmente reconhecido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 1978. A história da sobrevivência humana é permeada pela alimentação adequada ou não, pela cura dos incômodos e a busca incessante pelo uso das plantas que cercam e habitam as casas, terrenos, onde quer que exista a raça humana. Muito do conhecimento das plantas medicinais é passado de geração a geração, transmitindo oralmente sobre a flora e suas propriedades curativas. Em tempos tão difíceis para a saúde da humanidade, ainda nos utilizamos de simples ervas medicinais para diminuir os nossos desconfortos, dores e mazelas. A Organização Mundial da Saúde calcula que 80% da população rural dos países em desenvolvimento depende da medicina tradicional para suas necessidades no campo dos cuidados de saúde. A OMS define a medicina tradicional como a combinação total de conhecimentos e práticas, sejam ou não explicáveis, usados no diagnóstico, prevenção ou eliminação de doenças físicas, mentais ou sociais, e que podem assentar exclusivamente em experiências passadas e na observação transmitida de geração em geração, oralmente ou também por escrito. É importante lembrarmos que as substâncias presentes nas plantas continuam sendo a base de uma proporção grande dos medicamentos utilizados atualmente. Em nossa live com o Gilson Gionbelli, fitoterapeuta, conversamos recentemente sobre as terríveis sequelas que os incêndios florestais, especialmente na Amazônia, estão provocando nas pesquisas científicas sobre a flora brasileira. Agora, pessoal, por gentileza, prestem atenção. Eu coloquei várias vezes aqui, prestem atenção. Prestem bastante atenção. Muita atenção, atenção, atenção. Não, é muito sério agora, né? Vamos lá. Olha, todos os tratamentos naturais, por mais que pareçam inofensivos, podem ser bastante perigosos. Dan, Dan, Dan. Portanto, oi, oi. Vou falar de novo. Atenção, atenção. Pode repetir a frase novamente. Vamos lá. Todos os tratamentos naturais, por mais que pareçam inofensivos, podem ser bastante perigosos. Alguns exemplos. Gestantes. Gestantes nos três primeiros meses de gestação podem tomar um chazinho natural de uma erva e pode ser abortivo. Mas vamos lá. O melhor a se fazer é consultar sempre um especialista e conversar sobre a possibilidade de investir nos remédios da natureza. Deixe claro todo o seu histórico médico e fale sobre a planta que lhe chamou a atenção. O profissional indicará as doses corretas e irá direcionar o tratamento. Vamos deixar aqui na transcrição um vídeo bem interessante do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde são apresentadas as plantas que compõem um perfil da flora brasileira, de origem indígena, africana, europeia, dos povos que compõem a nossa cultura de miscigenação. Tem também o depoimento do professor Vítor Augusto Osmarim, da Faculdade de Nutrição da Unirio, que salienta os cuidados ao utilizarmos as plantas medicinais. Ele comenta que uma planta para se defender pode criar uma substância capaz de expulsar os seus agressores. Agora, gente, será que essa substância também não pode fazer mal aos seres humanos? Vejam, então, o que ele comenta sobre o conhecido chá de quebra-pedra. Sim, que as pessoas usam. Pois é, as pessoas usam para tratar e prevenir pedras nos rins e vesícula para aliviar os sintomas de dor. Será que isso é verdade? Vamos lá. O grande problema, na minha opinião, é que quando você vai utilizar uma planta, um fitoterápico, principalmente planta medicinal ou chá, que é aquela coisa de a minha avó mandou fazer, que mandava fazer, isso, para mim, eu acho que é um grande problema. Na verdade, você tem que se basear totalmente em ciência. E quando você se baseia em ciência, tem que se basear em artigo científico. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico, que eu dou sempre em aula, que é a planta de chá de quebra-pedra. Eu fiz uma pesquisa, é uma revisão sistemática que fala. Eu não publiquei nada, mas eu fiz, e eu verifiquei que chá de quebra-pedra não quebra-pedra. Quando muito chá de quebra-pedra inibe o crescimento da pedra no rinho. Então, ele serve como prevenção. Isso está comprovado cientificamente. Então, o chá de quebra-pedra, que é falado e utilizado há centenas de anos, na verdade, seria a chá de inibe o crescimento de pedra. Olha só! Só para falar, esse é um pedacinho do vídeo. O vídeo tem 21 minutos. É um vídeo super interessante. Fala de várias coisas. E a gente recortou só um pedacinho para ilustrar e deixar vocês com o gostinho de Quero Mais. Vai na descrição depois do vídeo, lá no YouTube. Se inscreve no canal. Vale a pena demais. É muito legal. São 21 minutos que elucidam muitas coisas. Muitas coisas. E você vai parar de fazer besteira por aí. Com certeza, né? Vamos, então, falar agora sobre algumas das formas de utilização e preparo das plantas. Como é que a gente pode trabalhar um pouquinho com as plantas, sejam elas os brotos, as raízes ou os caules. Como é que a gente manipula para a gente utilizar esse preparado. Temos aí algumas imagens. PDF. Ótimo. Vamos lá. Então, vamos ao banho. Algumas plantas podem ser acrescentadas na água do banho de imersão ou no chuveiro. Próxima. Temos aí o cataplasma. Quando indicadas, as ervas frescas podem ser aplicadas soltas, esmagadas diretamente sobre a pele ou ainda sustentadas por gase. É o chamado cataplasma. Temos, então, a compressa. Após uma decocção forte, que é um processo de extração dos princípios ativos de substância ou planta pela ação de líquido em ebulição, geralmente água fervente, concentrada, podem ser mergulhados panos finos, retirando-se o excesso de líquido e aplicando na região afetada. Faça com calma, não com pressa. Isso, é isso aí. Temos a infusão. Coloca-se a planta picada no fundo do recipiente e despeja-se água fervente sobre a planta. O recipiente deve permanecer tampado por 10 a 15 minutos, período em que serão extraídas as substâncias medicamentosas. Excelente para flores, pétalas e folhas. É, e tem uma coisa que fala dessa coisa da infusão, né? Você despeja a água fervente sobre a planta. Você coloca ali o chá na caneca ou na jarra e você despeja. Isso é a infusão. As pessoas confundem muito, né? Tem muita gente que faz o cozimento quase, né? É, na verdade, você não coloca as plantas na água fervente. Você deixa as plantas no pote e você coloca a água fervente sobre as plantas. É, exatamente. Temos, então, o gargarejo. É um chá preparado por decocção ou infusão usado para desconfortos da garganta. Tem também a inalação. É um chá forte de ervas aromáticas que deve ser respirado e inalado através de um funil de papelão. Ou mesmo quando você coloca esse preparado fervendo em uma panela, coloca um lençol sobre sua cabeça, cobrindo também a panela. Muito cuidado para não se queimar e você faz, então, a inalação. Vamos para maceração. A planta deve ser colocada de molho em uma vasilha contendo álcool, água fria ou óleo. As partes tenras da planta ficam macerando por 10 a 12 horas e as partes mais duras devem ficar de 18 a 24 horas. Uau! Nossas conhecidas e apetitosas saladas podem ser consumidas frescas ou com outros alimentos. Lavar bem as ervas em água corrente antes de consumi-las. Nesse horário do almoço essa saladinha aqui é apetitosa, né? Pois é, e ao acordar um suco ou um sumo, espreme-se as folhas da erva através de um tecido limpo, fino e de algodão ou bate-se no liquidificador coando em seguida e diluindo-se em água. As tinturas maceração de plantas a frio em álcool de cereais a 60 graus ou a 70 graus. Sua conservação deve ser em recipiente de vidro escuro como esse da foto de cor âmbar com tampa hermética bem fechada após 15 a 20 dias aproximadamente poderá ser utilizada. Passamos então para ungüentos e pomadas. Mistura-se a erva com substância gordurosa para uso externo. Aqui a gente indica vaselina mas aí a pessoa pode escolher o tipo de substância, né? você pode enfim não precisa ser necessariamente só a vaselina, né? Sim, sim tem óleo de coco que é muito bom também e tal. Temos ainda o xarope Ah, só um segundo que eu acho que deu uma confusão aqui. Pulou uma imagem mas ok eu vou falando aqui temos o xarope eu vou nessa imagem aqui anterior que eu já vou quer que eu busque aqui a imagem? Não, não precisa eu falo rapidinho o xarope já é mais conhecido pelas pessoas vamos lá o xarope é uma calda com açúcar a qual se adicionam as plantas de preferência frescas e picadas em fogo baixo por 3 a 5 minutos coar e guardar em frasco de vidro se preferir substitua o açúcar pelo mel mas presta atenção não se deve colocar no chá aquecido isso olha lá o xarope e não é aconselhável o uso de mel para crianças menores de 2 anos de idade ó e tem uma coisa se vocês gostaram das imagens essa aqui é toda a imagem que o Dan fez na sua casa né Dan? sim sim você faz ele faz na cada desse xarope aí ó você viu aquela aquela framboesa linda ali ó tava uma delícia trouxemos agora um vídeo de uma iniciativa que foi criada no estado de Santa Catarina deixa eu só falar uma coisinha antes né? claro tem uma coisa com a Cristiane com a Bezerra que é interessante né? a Toniel acho que acabou caindo aí mas a observação da Cristiane então Toniel você pode pôr a observação da Cristiane? qual observação? tem aí nos comentários? ah só um segundo peraí que eu tava pegando comentários a Cristiane aqui ó tá aí ó é uma boa reflexão ciência versus sabedoria dos avós porque lá na roça onde vivia minha avó não havia acesso a médicos etc tem uma história por exemplo minha avó perdeu a audição por ter tido várias infecções de ouvido tratadas apenas com azeite quente e ao mesmo tempo os chazinhos do quintal ajudou tanto em outras situações é uma ótima reflexão é isso aí eu tava respondendo pra Cristiane até respondi pra ela por isso que é o que a gente conversou Cris com o Gilson Jumbelli também sobre a questão de você sempre buscar uma orientação né porque internet gente vou dizer pra vocês internet é terra de ninguém é verdade hoje em dia se a gente vai pegar tudo na internet a gente corre sérios riscos porque eu por exemplo fiz um poema eu comentei com vocês que eu fiz um poema e até eu descobri quem era o real autor do poema eu caminhei muito porque apareciam vários falsos autores do poema então é isso né mas é legal a gente nunca tem que desprezar o conhecimento tem que saber que todo medicamento natural seja ele um óleo essencial seja um chá você tem que usar com parcimônia quer dizer o que? nunca mais do que três semanas né os outros tem que dar uma folga acho que é isso né e tem uma coisa Nivanda que é legal as pessoas saberem tem uma prima que ela é bióloga professora da USP aqui em São Paulo e ela até quando eu mandei a divulgação ela falou olha uma sugestão é dizer que muito cuidado com a ideia enganosa que pode passar para algumas pessoas de que tudo que vem da planta é bom que nada faz mal isso é uma das teclas que a gente mais bate aqui na biologia na USP quando trata desse tema então assim as plantas estão aí a natureza está aí é uma beleza mas você tem que tomar muito cuidado é que o cara falou lá olha tem que estar baseado na ciência senão pode se dar bem mal é ter muito conhecimento por exemplo tem alguns óleos essenciais que por mais inofensivos que eles possam parecer eles podem alterar significativamente a sua saúde tem tem um óleo de hortelã pimenta por exemplo ele aumenta a pressão né a pressão sanguínea é alterada muito forte por causa de um simples óleo de hortelã pimenta então assim colocar no aromatizador ou mesmo tentar cheirar já vai dar uma alteração imediata no seu organismo eu acho que é legal o pessoal ir lá na live do Gilson por exemplo que ele dá várias dicas sobre esse assunto sobre os óleos essenciais sobre algumas plantas né é muito legal isso e ele fala tem algumas algumas coisas que são abortivas é aquilo que você comentou no começo da live né não vamos dar spoiler aqui não pessoal vai lá no nosso nosso canal clica lá na live do Gilson João Belli que vocês vão aprender muita coisa a Aninha está aqui a Aninha está aqui esconde uma falta é exatamente todo o excesso esconde uma falta é isso aí é isso mesmo vamos lá então ao nosso vídeo vamos agora tem os estudos né de explicar o que que faz isso é isso mesmo então assim nós trouxemos aqui um vídeo de uma iniciativa que foi criada no estado de Santa Catarina olhem só que interessante quando falamos da medicina tradicional chinesa lembrando que essa variação na temperatura que a gente está sentindo aqui em São Paulo hoje nós amanhecemos com a temperatura mais baixa é uma preparação para o início da próxima estação é a primavera que está chegando esse também é um vídeo para o pessoal saber esse é um vídeo que a gente recortou um pedaço de uma reportagem grande também quem quiser depois ver toda a reportagem é só ir na descrição da live que vai estar lá no nosso canal mas prestem atenção olha que interessante ah pera que eu estou com o áudio desligado dele aqui só um segundo vai falando mais um pouco aí ó desculpa aí que deu uma falha técnica aqui só um segundo imagina então quando a gente fala um pouquinho da medicina tradicional chinesa nós falamos de uma alteração de temperatura entre as estações porque nós temos quatro estações primavera, verão outono e inverno porém nós temos cinco elementos na medicina tradicional chinesa então nós temos além da primavera verão outono e inverno tem uma pequena variação de temperatura 15 dias antes de começar a primavera a gente sentiu no término agora do inverno um verãozinho que aconteceu nossa a temperatura subiu pouco a temperatura subiu muito e agora nós temos essa queda de temperatura que a gente está vivendo hoje aqui em São Paulo que é a preparação da próxima estação que é a primavera que está chegando agora nesta semana está pronto aqui está no ponto vamos lá ótimo vamos lá então uma farmácia natural cresce bonita e mostra estão ouvindo ou não? só ouvindo mas a imagem a imagem peraí mas gente o que está acontecendo com esse meu negócio plantas medicinais relógio chinês está aqui é isso mesmo agora sim isso vamos lá uma farmácia natural cresce bonita e mostra o potencial que cada planta tem para a nossa saúde só que essa aqui ué o que aconteceu? mostra o potencial que cada planta tem para a nossa saúde só que essa aqui além de identificar cada espécie ela também mostra para que órgão do corpo humano é indicada e qual o melhor horário para fazer o tratamento conhecimentos que vem de longe e de muito tempo atrás o relógio está cortando a internet não está bem o relógio do corpo humano foi criado pelos chineses há milhares de anos de acordo com a medicina chinesa há uma hora certa para tratar cada parte do corpo humano e o chá que for tomado nesse tempo vai dar um melhor resultado legal né? é isso mesmo nós temos segundo a medicina tradicional chinesa todos os meridianos que cortam o nosso corpo então quando você está fazendo uma massagem você vai massagear um ponto se você fizer a massagem naquele determinado horário você está auxiliando as ações daquele toque seja sedação ou tonificação durante o horário que você está fazendo a massagem é muito bonito isso que legal bom mas a natureza está na nossa alimentação não é? o que podemos fazer o que pode fazer toda a diferença na nossa qualidade de vida a Organização Mundial da Saúde a ONS e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação a FAO recomendam há mais de 20 anos para os governos elaborarem guias alimentares baseados em alimentos afinal as pessoas comem alimentos e não nutrientes não é? ah, eles têm muito nutriente mas nutriente está no alimento esses guias devem em última instância orientar e estimular as pessoas a adotarem estilos de vidas mais saudáveis e a fazerem escolhas alimentares mais adequadas você sabia que a FAO contabiliza apenas 92 países apresentando guias alimentares? no Brasil o guia alimentar foi criado em 2014 trazendo informações importantes e recomendações sobre cuidados alimentares porém não vemos interesse ou condições do atual governo na difusão dessa proposta já está em trâmite uma proposta governamental de revisão desse guia de 2014 e que inclui ainda uma nota técnica que tem por objetivo negar as evidências científicas que atestam os malefícios à saúde provocado pelos produtos ultraprocessados o guia coloca ainda claramente a atenção necessária aos povos que sofrem diretamente com a deficiência de micronutrientes e a desnutrição os quilombolas os indígenas mulheres e crianças que vivem em condições vulneráveis seria maravilhoso gente resgatarmos projetos e ações que são importantes ao bem-estar da população sem considerarmos credos ou opções políticas vamos deixar aqui na descrição da live o acesso a esse guia alimentar tem um link que você consegue baixar o pdf e é bem legal trouxemos uma contribuição para a questão alimentar agora fazer uma horta doméstica uma horta orgânica deixaremos na descrição também da live lá no youtube o link com o manual para você criar uma horta orgânica em casa olha que bacana é um guia super completo super legal e você pode fazer se você tem uma casa com quintal se você tem um apartamento enfim você consegue adaptar e é bem bacana as verduras ervas e legumes são as melhores fontes das vitaminas e dos sais minerais para o nosso corpo a agricultura convencional que utiliza os agroquímicos fertilizantes e os agrotóxicos dispõe de diversas técnicas para o crescimento e cultivo dos vegetais porém a certeza do crescimento e da beleza das plantas levou os produtores a esquecerem da importância nutricional para a manutenção e saúde dos seres vivos pode falar não eu falei é porque eu acho que tem alguns lugares se você pensar na produção né é sim é possível é importante sim você ter o combate a algumas algumas pragas né algumas questões só que o que a gente repensa sempre é a importância de você desenvolver estudos onde você tire o máximo possível elemento nocivo da alimentação né ainda bem que a produção de alimentos orgânicos tem crescido substancialmente exatamente a gente não está querendo aqui fazer uma guerra contra os agrotóxicos na verdade muito pelo contrário eles são muito eficientes contra muitas pragas mas é que é isso que fala que né pela beleza do produto eles esquecem da importância nutricional e para a saúde né para a manutenção da nossa saúde por agrotóxico por agrotóxico quando você vai ver você está comendo e vindo né aqueles elementos químicos só ficam vão ficando no seu organismo e a Aninha a Aninha Bonatti colocou aqui muito bons horários né que são muito importantes né os horários da medicina tradicional chinesa e também comentando que ela tem a hortinha parabéns que delícia mas olha o pessoal fica pensando ah mas gente como é que eu vou fazer uma horta né gente uma horta se você dispor apenas de 10 metros quadrados 2 por 5 tá 2 por 5 é o tamanho da minha sala isso é para você fazer uma horta completa né mas se você tiver um espaço desse de 10 metros quadrados em local ensolarado já é o suficiente para se iniciar uma horta podemos optar por pequenas bancadas que até facilitam o manejo das plantas alguns passos escolher o local da horta ferramentas e insumos necessários escolher o que plantar de acordo com o calendário de cultivo lembra vai lá ver o vídeo do calendário chinês e tal você vai ver o que você quer plantar e o calendário de cada planta né mês de janeiro fevereiro enfim cuidar das regras e utilização de sementeira se for o caso controlar também ervas invasoras é das regras viu Daniel de regar ah exatamente desculpa cuidar das regras as regras e a utilização das sementeiras controlar as ervas invasoras se for o caso adubação orgânica você pode fazer para controlar essas ervas invasoras através de uma composteira que também utilizará sobras de alimentos da cozinha você pode fazer uma composteira na sua casa observar plantas companheiras elas se ajudam e se complementam naturalmente por exemplo tomate batata pimentão alface né tem a gente depois vai deixar na descrição lá do vídeo algumas algumas plantas que são as plantas companheiras o que uma ajuda na outra né o cheiro de uma espanta o bicho que pega na outra e assim sucessivamente bem interessante bom para esse nosso primeiro encontro sobre a ação da natureza na nossa vida nós vamos falar também um pouco sobre como o contato com a natureza pode ajudar na nossa saúde esse tema a gente sempre procura trazer para vocês as pesquisas os estudos né e esse tema ele foi apresentado no evento Viva a Mata 2019 na Unidas Cultural realizado pela Fundação SOS Mata Plante o Daniel vai começar a colocar umas fotos e eu vou mostrar para vocês o que é que olha que lugar minha gente olha só isso é um estudo essas fotos foram tiradas pela equipe que desenvolveu esse estudo que eu vou contar para vocês estudos têm demonstrado como o contato com a natureza mesmo que indiretamente só por imagens agora por exemplo né que a gente está vendo essas imagens como que isso pode ajudar a melhorar o ânimo das pessoas e tem sido feito um estudo com os pacientes em tratamento contra o câncer coordenado pela pesquisadora Elisete Leão no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein o estudo demonstra como a relação com a natureza pode ser um elemento de promoção de saúde na primeira vez do estudo houve mais de 28 mil avaliações de imagens de natureza produzidas pela própria equipe de estudo com foco no bem-estar com isso eles formaram um banco de 450 fotos que foram usadas dentro dos hospitais e futuros procedimentos como este para pesquisa a partir das imagens eles criaram um vídeo e apresentaram a 78 pacientes durante sessões de quimioterapia olha que colaboração os dados ainda estão sendo analisados mas eles já estão divulgando que o estado de ânimo dos pacientes no momento que começam a receber o medicamento melhora após a visualização do vídeo olha que lindo por exemplo um dos estudos que foram feitos na década de 80 segundo Elivete colocava pacientes internados em quartos que tinham vista para a natureza e outros em quartos que não tinham aqueles que tinham vista para a natureza saíam do hospital antes se recuperavam mais rapidamente então eles começaram a estudar como psicofisiologicamente a gente responde tem uma série de teorias que mostram que a natureza é um ambiente restaurador muita gente sabe segundo a doutora Elisete muita gente sabe dos impactos causados pela degradação ambiental e como isso afeta a vida das pessoas aí então a gente pesquisou também a Érica Guimarães que é bióloga e especialista das áreas protegidas do SOS Mata Atlântica ela diz que o que pouca gente sabe é como passar um tempo ao ar livre principalmente em áreas verdes o que isso traz não apenas benefícios ao bem-estar como tranquilidade mas traz também saúde é isso que nós queremos mostrar e resgatar queremos mostrar e resgatar a relação positiva entre as pessoas e o meio ambiente nesse encontro também teve um médico patologista chamado Paulo Saldiva e ele disse as pessoas as pessoas não passam indiferentes por uma floresta e quanto maior a exposição à natureza menor o risco de infecções maior a taxa de recuperação e menor o tempo para a alta de um paciente ao termos contato com a natureza percebemos que há uma afinidade com ela algo que enxergamos pois foi intuitado em nosso genoma por milhares de anos de evolução ele apresenta um dado da Universidade de Barcelona comprovando como a natureza além de confortar psicologicamente gente olha essa informação a natureza aumenta o cérebro de crianças e a produção de substâncias que reduzem inflamações e melhoram a imunidade isso é a pesquisa que o Paulo Saldiva propôs nesse encontro que foi realizado na Unibis com o pessoal do SOS Mata Atlântico legal, né? Muito muito legal e a gente percebe a interação por isso que a gente sempre recomenda vivam em comunhão com a natureza percebam a natureza dentro de si sintam como essa relação com a natureza pode e deve ser fácil e leve não é? Olha tem aqui nos comentários nos comentários isso é isso a Elzinha é lá de São Sebastião ela e a irmã dela Ana fizeram sábado uma hortinha para a mãe dela olha que bacana a Ivete falando aqui muitas ervas no meu canteiro na sacada tá vendo que legal as abelhas também vem agradecer todos os dias ótimo eu falei daquela 2x5 para fazer uma horta que é o que vem no guia e tal mas olha o que a Aninha fala aqui a minha tem 3x2 e tem tomatinho cereja salsa cebolinha manjericão hortelã aloe vera orégano pimentinha alfato Aninha dá o endereço que eu vou comprar vai fazer fila na sua casa exatamente daqui a pouco já tá vendendo ervas vai montar uma banquinha na feira já que bárbaro que bárbaro que bárbaro muito legal vamos falar um pouquinho então isso sobre a nossa saúde mental olha que interessante esses estudos temos então alguns estudos que comprovam que o contato com a natureza pode ser benéfico para diminuir sintomas relacionados ao estresse ou ansiedade e mais interessante é que as pesquisas apontam que pequenos momentos como passear por uma rua bem arborizada ou ficar alguns minutos no parque já fazem efeito no corpo humano uma plantinha na mesa de trabalho ou uma fonte de água corrente no corredor já pode fazer toda a diferença mas no Japão eles foram além e criaram uma filosofia de vida e contempla uma dose diária de natureza no cotidiano dos cidadãos de grandes cidades batizada de Shinrin-yoku Shinrin-yoku perdão a técnica japonesa significa banho de floresta e consiste em abdicar de alguns momentos da vida social para ficar em contato com a natureza estudos conduzidos pela universidade de Shiba e na escola médica Nippon em Tóquio mostram que a atividade de diminuir a pressão pode perdão atividade pode diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca e ainda combate sintomas de estresse e fortalece o sistema imunológico entendendo esses benefícios os cidadãos de Tóquio uma das cidades mais urbanas do mundo já aderiram à conexão com a natureza como uma das tarefas diárias em busca de meditação e relaxamento essas imagens que vocês acompanharam fazem parte de um vídeo que explica a técnica de Shinrin-yoku com mais detalhes deixaremos na descrição da live ok? uma dica é que esse vídeo ele é em inglês você pode ir lá naquela engrenagem do vídeo e pedir para colocar legenda e aí você escolhe a legenda na língua que você quiser você pode aumentar o tamanho dela enfim é bem legal é uma legenda automática tá gente não é um vídeo legendado então pode falar assim nossa mas não tem uma como é que fala uma fluência é uma sincronia uma fluência mas você consegue entender o que que tá rolando ali né muito bacana mas se frequentar parques está fora do seu alcance diário não se preocupe temos então algumas dicas para aumentar o seu contato com a natureza diariamente melhorar a sua saúde não é o Toniel? exatamente por exemplo uma plantinha na mesa na mesa de casa na mesa do trabalho aqui agora é muito engraçado porque aqui aqui em casa a gente tinha muita planta no corredor e aí vai ter uma logo logo vai ter uma uma vistoria do bombeiro e a gente tem que tirar tudo da rota de fuga então as plantas vieram todas para a sala de casa então a sala de casa tá uma uma floresta né Nivanda tá bem bonito não vou mostrar para vocês agora como ela tá porque não tem só as plantas tá gente é uma sala de casa na verdade né mas uma plantinha na mesa o trabalho é muitas vezes a maior fonte de ansiedade da nossa rotina e sobre este ambiente não é possível ter muito controle se você trabalha em algum escritório e tem uma mesa aproveite esse benefício e cuide de uma planta lembre-se de escolher espécies resistentes e fáceis de cuidar não vai colocar uma plantinha que vai ficar lá às vezes a noite inteira fechada enfim tem que escolher o tipo de planta que serve dependendo da luminosidade e tal outra dica nossa aqui explore o seu bairro principalmente para quem mora mais para a periferia né a gente mora aqui no centro tem algumas áreas verdes e tal mas quem mora na periferia veja só essa dica outra maneira de ficar próximo da natureza é dar uma olhadinha no bairro que você mora ver onde existe um cantinho com um pouco de verde e se puder e se quiser aproveite e plante mais verde às vezes ele está em uma rua mais arborizada ou uma praça né deixa a sua casa mais verde ao contrário do local de trabalho a sua casa é você que manda então você pode colocar a árvore que você quiser não precisa depender do patrão falar isso não pode aqui né existem milhares de espécies de plantas que podem ser cultivadas tanto em casa como em apartamento dependendo lógico das condições de luz que a sua casa ou seu apartamento recebe dá para escolher uma planta sob medida para a sua sala ah não bate muita luz enfim se tiver mais espaço invista em arbustos e vários maiores uma samambaia enfim a jardinagem também é uma atividade terapêutica e pode ser uma aliada na redução do estresse uma dica ah onde que eu vou comprar mas como é que eu faço só tem floricultura aqui perto de casa ou a pessoa que dá floricultura não entende muito então a dica no parque de Ibirapuera a gente tem o viveiro municipal Manequinho Lopes aqui em São Paulo na cidade de São Paulo geralmente a nossa filha faz engenharia florestal e ela diz que tem várias cidades espalhadas e geralmente nas cidades tem viveiros municipais que você pode ir lá pedir informação conseguir mudas nesses lugares você encontra os profissionais que podem te ajudar nesse tempo de pandemia o viveiro não está funcionando gente o Manequinha a gente pesquisou ele ainda está fechado então o que você pode fazer pode procurar em loja especializada em jardinagem que pode te dar uma orientação correta do tipo de planta que você pode levar para dentro da sua casa tá bom? fica essa dica parques e bosques não esqueça dos espaços verdes da sua cidade aqui em São Paulo a gente tem vários parques e nas cidades espalhadas pelo estado de São Paulo e pelo Brasil também por mais que não sejam tão próximos da sua casa não esqueçam deles o importante é tentar encaixar a visita durante o dia durante o dia útil mesmo e quando não for possível durante a semana aproveitar os finais de semana para ir ficar pertinho da natureza esses espaços são ótimos para passar um dia com a família e fazer exercício físico você já conhece por exemplo aqui em São Paulo um lugar que é maravilhoso que é o Jardim Botânico o pessoal fala lá tem o Zoológico tem o Simba Safari e do ladinho deles tem o Jardim Botânico e muita gente passa reto para ir para o Zoológico e não ver o Jardim Botânico é lindo vale a pena de repente dar uma pesquisada ver se já está aberto para você poder ir lá passear assim que o distanciamento pela pandemia permitir aproveite a natureza e tudo que ela tem para oferecer para você por enquanto se não puder esperar a pandemia use máscara distanciamento social e vai passear é isso? é isso mesmo se você... isso, comentário da Aninha que eu achei super importante cadê? cadê? aqui, ó isso eu estou estou estudando muito para me formar aromaterapeuta clínica esses assuntos sobre plantas eu devoro estou amando saber desde a bioquímica da planta até a indicação para várias queixas é muito legal Aninha vai lá no nosso canal do YouTube vai lá no conversando com florescendo o terceiro entrevista uma playlist e você escolhe a live do Gilson João Belli que tem muitas dicas e tem outras tem de aromaterapia tem, enfim tem várias outras coisas da Simone Gaiatri que eu acho sim é? então faz um trabalho belíssimo com os olhos essenciais acho que vale a pena conferir eu até respondi para Aninha que esse é um assunto que está nos encantando a cada encontro nas lives que a gente faz não é? porque a gente traz essas pessoas e aí vem vindo nossa é maravilhoso realmente é encantador isso olha a Ivete está colocando aqui que vale a pena é o único parque aberto nos fins de semana eu acho que ela está falando do Jardim Botânico será? ela pôs outro comentário aqui já fui duas vezes e indiquei para vários amigos nessa quarentena então eu acho que é o Jardim Botânico ingressos eu estou aqui novo horário durante a pandemia eu abri a internet aqui Jardim Botânico novo horário de funcionamento durante a pandemia aberto de terça a sexta das 10h às 16h sábados domingos e feriados eu não deixa eu ver aqui ele está colocando aqui isso fechado fechado sexta-feira santa enfim acho que vale a pena dar uma ligada e pegar a indicação para não bater que bom compartilhar eu vou dizer uma coisa para vocês a gente está chegando a uma conclusão você lembra que na live da segunda-feira passada o tema foi o meio ambiente começa no meio da gente não é ele começa mesmo no meio da gente não é porque a natureza trata a paz começar o meio ambiente no meio da gente traz a paz da natureza para a sua vida vamos cuidar do que nós comemos do que nós pensamos do que ouvimos do que vemos você vai me dizer assim ah mas eu não consigo sair para ir num parque então escolha quando puder um programa que mostre a paz da natureza é na televisão mesmo a minha mãe por exemplo que é uma senhora de 93 anos adora ver programas que falem da natureza o Brasil visto de cima o mundo visto de cima não sei como é o nome dos programas o planeta enfim programas que falem da natureza se não ouça uma música relaxante brinque mais com seu pet olhe pela janela aproveite e olhe para o céu converse mais com seus amigos telefone para eles compartilhe troque junte se junte às pessoas a vida é curta a vida é curta e ela pode ser vivida com facilidade alegria e glória gratidão 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 muito bom não esquecendo pessoal quinta-feira estaremos conversando com o autor José Moacir de Lacerda Júnior ele é pediatra homeopata e humanista a gente vai falar na nossa live de quinta ao meio dia sobre crianças e homeopatia é muito legal muito bacana não deixem de ver de ouvir enfim se você não puder ficar olhando mas põe ali para ficar ouvindo a live que é muito interessante eu acho que é muito interessante a gente vai dar um pouco de atenção para essa questão da criança na pandemia exatamente se você conhece alguém que está tendo dificuldade como administrar a convivência familiar a convivência com as crianças como administrar esse momento de ansiedade das crianças o que eu posso propor o que eu posso propor para os meus filhos nesse tempo de pandemia o doutor José Moacir é um experto nesse assunto e ele vem falar sobre pandemia e crianças como ele é um médico também homeopata a gente vai conversar um pouquinho sobre a homeopatia na conversa com o Gilson Jombeli a gente já deu uma introduçãozinha na questão da homeopatia a diferença da fitoterapia para a homeopatia e agora vamos conversar um pouco mais sobre isso isso mesmo deixa eu colocar aqui tenho aqui informações aqui fresquinhas a Ivete falando abre das 10 às 4 informação completa gente entrada 10 reais estacionamento em frente o restaurante funcionando com café e almoço nossa guia turístico liguem para Ivete Cacazo e ela leva você ao jardim botânico guia vai mostrando as plantas e tudo a Sandrinha pode preparar uma excursão a Sandrinha pode preparar uma excursão mesmo Aninha dizendo aqui gratidão vocês são top obrigado Aninha top são vocês que escutam a gente aqui toda segunda-feira meio-dia gratidão por serem uma grande contribuição para todos obrigado Aninha agradecemos aqui conversando com o Florescendo Ser toda segunda-feira a gente está aqui entra no nosso Facebook procura esse post aqui conversando com o Florescendo Ser e escreva nos comentários o assunto que você gostaria de conversar com a gente está difícil de achar o post manda uma mensagem pelo Mensage manda um e-mail florescendo ser arroba florescendo ser ponto com ponto BR se você conhece a gente manda um WhatsApp também não tem problema a gente recebe aqui e fala está certo e uma outra coisa que eu queria dizer no dia 14 do 9 teremos aqui mais não 14 do 10 ah gente desculpa é a pandemia é a pandemia para 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 o homem para o homem para vocês vamos falar de hoje à noite hoje a gente é hoje temos uma noite especial e na sequência a gente tem a meditação pela paz vamos lá minha gente vamos vai ser uma delícia viu aproveitem que vai ser bem gostoso cada vez que a gente a cada vez que a gente medita a cada vez que a gente faz quem é reikiano sabe não é que a gente acessa o nível de energia muito legal quando quando pratica o reiki tudo isso traz a paz para a gente e essa paz é a melhor forma da gente perceber a natureza na nossa vida a gente tem então hoje à noite não esquecendo a gente tem a Rata Yoga às 8 horas com o Dan se você quiser participar com a gente pelo Zoom você solicita pelos nossos canais aí nos comentários tem o nosso link você escolhe por onde você quer falar com a gente pede o link você pode participar com a gente pelo Zoom se não ah eu tenho vergonha entra no nosso canal do YouTube tá no Florescendo Ser no YouTube às 8 da noite a live é transmitida ao vivo lá e fica depois na playlist de yoga já temos lá acho que 8 ou 9 aulas de yoga práticas de yoga para a gente poder fazer a nossa prática em casa bem sossegada é isso gente até daqui a pouco até já obrigado beijo tchau tchau beijo para vocês e até de noite gratidão tchau